João capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 1º Depois disso manifestou-se Jesus outra vez para os seus discípulos junto ao mar de Tiberíades E ele manifestou-se assim E estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galiléia E os sírios de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos E disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar E disseram eles, nós também vamos contigo Foram, subiram logo no barco e naquela noite não apanharam nada E sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia Mas os discípulos não conheceram que era ele Então ele disse, Jesus disse Filhos, vocês tem aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não, nós não temos nada Irmãos, se tem uma coisa que é triste para todos nós É nós tentarmos, lutarmos, lutarmos, lutarmos E não conseguir alcançar o resultado que estávamos esperando Você acredita, você batalha Você se esforça Mas quando chega no final Você olha e fala bem assim Puxa vida, parece que não adiantou nada Muitos estão chegando ao final desse ano Estão com esse pensamento Passei um ano Um ano E chego ao final do ano E parece que eu não consegui melhorar Em áreas importantes da minha vida Vi um monte de pessoas crescerem, frutificarem Receberem bênção de Deus Mas eu estou terminando mais um ano de novo Parece que não aconteceu nada Assim foi a situação desses discípulos O texto que nós lemos diz que eles passaram uma noite inteira Trabalhando, tentando pescar Tentando ter algum resultado na sua pescaria E depois de tentar uma noite inteira O resultado final deles foi Eles não conseguiram nada Não conseguiram resultados Eles não conseguiram ter nas mãos Aquilo que eles estavam sonhando Aquilo que eles iriam ter Aí depois de um tempo Jesus aparece ali com eles Jesus começa a dar algumas orientações Para os discípulos Eles começam a receber as orientações A mudar, ajustar algumas coisas E aí eles começam então A pescar Tentam pescar de novo E o resultado da sua pescaria É vir para eles uma rede cheia de peixe Duas situações Aqui nós podemos tirar Como lição nesse texto A primeira é Por que que eles não pegaram nada Apesar de terem trabalhado, se esforçado E a segunda é O que fez eles Pegarem uma rede cheia Depois de ter resultado O que nós podemos tirar Como ensinamento para a nossa vida Vamos avaliar primeiro Como que estava a vida dos discípulos Naquele momento em que eles não pegaram nada Como estava A realidade deles era qual E ver se isso não Não bate com alguma coisa Que nós estamos vivendo Ou que vivemos nesse ano A primeira coisa que eu identifico aqui É que esses discípulos Eles estavam ali pescando No mar de Tiberíades Mas a realidade interior deles Era desânimo Eles estavam completamente desanimados Porque Jesus já tinha morrido Jesus já tinha partido para o Pai Eles não entenderam muito bem Essa situação Talvez não aceitaram muito bem Esse plano de Deus no seu coração E agora a realidade deles É desânimo total A realidade interior deles É desânimo Aí sabe o que que eu vejo, querido? De que não tem como nós termos resultado Em áreas importantes da vida Se a nossa realidade interior é desânimo Se a nossa realidade interior é Talvez você não entendeu muito bem Uma coisa que Deus fez Não aceitou muito bem Algo que Deus tinha planejado Para a sua vida E aí isso fez você estar desanimado Fez você estar vivendo Essa realidade desânimo Você até quer pescar Até quer ter resultado Mas não consegue E não consegue por quê? Porque no fundo No fundo você está desanimado Tem gente que está Dentro do casamento Você está ali Buscando resultado no casamento Você quer que o casamento Seja restaurado Você quer que as coisas melhorem Você quer que as coisas Elas fluam bem Dentro da sua casa Só que na realidade Lá dentro do seu coração Você desanimou Algumas coisas aconteceram No seu relacionamento Que você desanimou Aqui dentro desanimou Como que você quer ter resultado Se a sua realidade interior é desânimo Então não tem como Talvez você Esteja buscando Aí bênçãos e resultados de Deus Na sua vida profissional No seu trabalho Você até está no trabalho Olha os discípulos estavam aqui na pescaria Eles estavam dentro do barco pescando Mas a realidade interior era desânimo Não adianta nada Talvez você vá para o seu trabalho todo dia Continua lá fazendo tudo o que tem que fazer Mas você não consegue frutificar Porque a sua realidade interior é desânimo Você está desanimado com aquele lugar de trabalho Você está desanimado com essa porta Que Deus abriu para você Algumas coisas aconteceram lá Que foram te desanimando Estreando E aí você entrou nesse estado de desânimo E como você quer terminar o ano Frutificando-se A sua realidade interior é desânimo A mesma coisa também Acontece no ministério Nós até estamos dentro do barco Continuo vindo aos cultos Continuo exercendo a minha função de liderança Continuo à frente de uma célula E aí eu falo Meu Deus, mas se eu estou Essa busca trabalhando Tanto parece que nada acontece Mas por que que nada acontece? Porque já há algum tempo Que a realidade interior Ela é um desânimo Você até vem para os cultos Participa da célula Vai para as reuniões Mas a sua realidade interior Aqui dentro Já é desânimo há algum tempo E por que que veio esse desânimo? Porque alguma coisa aconteceu Que você não entendeu bem Alguma coisa Deus fez acontecer Que você não aceitou Que Deus fez acontecer O problema é que se você deixar Essa realidade interior Permanecer dentro de você Você vai entrar mais um ano Desanimado E mais um ano Sem ter resultado No seu trabalho Mais um ano Sem ter resultado Por isso que nós não podemos Deixar com que os mesmos erros Que cometemos Eles se repitam A segunda coisa Que eu vejo Aqui que os discípulos erraram E isso proporcionou o resultado E eles não pegarem nada Os discípulos Eles estavam aqui Focados demais Nas coisas dessa terra Eles pararam de olhar Para as coisas do alto E começaram a olhar Para as coisas dessa terra Os discípulos Eles foram chamados Por Jesus Para poder pescar homens Você lembra Quando eles estavam Lá Trabalhando Eles Trabalhavam na pescaria Jesus foi lá No meio do trabalho dele Na pescaria E falou para eles o que? Ei, psoe Larga isso aí Pare de pescar peixe E venham Me seguir Porque a partir de hoje Vocês serão pescadores De? De homens Para de pescar peixe Peixe Pescar peixe aí É coisa da terra Vamos aqui Trabalhar junto comigo Que eu quero trazer vocês Para poder pescar Algo que vai Enriquecer o céu Os discípulos foram Eles seguiram O chamado de Jesus Só que no meio do caminho Eles inverteram Eles pararam De pescar homens E agora Porque eles estavam Desanimados Agora porque eles Estavam entristecidos Pararam de pescar homens E voltaram a pescar o que? Peixe Eles pararam de olhar Para as coisas do alto E começaram a olhar Para as coisas dessa terra E quantas pessoas Que elas Deixaram de ter O fruto da bênção De Deus O fruto Dos milagres de Deus Sobre a sua vida Porque elas inverteram A prioridade Foram pessoas que Deus Chamou para ser Pescador de homem Foram pessoas que Deus Chamou com um grande plano Deus fez uma obra Linda na sua vida Tirou você Da onde ele tirou Fez o que ele fez A restauração Que ele fez Para que você seja Um seguidor dele Envolvido com coisas Do reino Só que porque Talvez você Chateou Entristeceu Não entendeu Algumas coisas Que Deus fez Sabe o que você falou? Eu vou parar De ficar cuidando Dessas coisas de Deus Eu vou cuidar Das minhas coisas Eu vou cuidar Da minha vida Aí quando você Decidiu cuidar Da sua vida Você inverteu A prioridade Deixou de olhar Para as coisas Do alto E começou Só a olhar Para as coisas Dessa terra E aí você está Terminando o ano Vazio Vazia Infeliz Sentindo que está Faltando alguma coisa Talvez a sua realidade É assim Estou terminando o ano E parece que não mudou Nada Estou terminando o ano E parece que não aconteceu Nada Eu vejo que Os discípulos aqui Se você parar Para observar Eles passaram Ali a madrugada inteira Tentando pescar A madrugada inteira Batalhando naquela pescaria E o resultado Deles estarem tentando A madrugada inteira Foi que eles não pegaram o que? Diga para mim Nada Agora pense comigo Uma madrugada inteira Tentando pescar Eles não tem sono Uma madrugada inteira Para tentar pescar Eles não ficam cansados Mas quando Jesus Está ali Subindo no Getsemane Está no seu tempo De pressão No seu tempo De agonia E Jesus fala para eles Olha, vamos ficar aqui um pouquinho Porque eu quero que vocês Estejam vigiando E orando comigo Eles ali Naquele momento Sabe o que eles fazem? Eles começam a dormir Ali eles têm sono Estão dormindo Para poder passar Uma madrugada inteira Acordado pescando Não tem sono Agora uma madrugada inteira Na hora que eles Deveriam de estar orando Aí eles ficam com sono Então eu preciso avaliar Com você Se Algumas coisas Aqui dessa terra Roubaram a sua atenção Das coisas do reino de Deus Algumas coisas Aqui dessa terra Acabaram tirando O seu foco Das coisas Que Deus um dia Tinha colocado Sobre a sua vida Sobre coisas Que Deus tinha colocado Como propósito Para você Porque foi por isso Que os discípulos Não conseguiram ter Resultado nenhum A terceira realidade Que eu vejo aqui Olha o que diz O versículo De número 4 Do texto O pessoal do telão Aí fique atento Para ir colocando os textos O versículo 4 Diz assim Sendo já pela manhã Jesus se apresentou Na praia Mas os discípulos Não conheceram Que era ele Jesus aparece Na praia Para conversar Com os discípulos Depois daquela noite Inteira De uma pescaria Frustrada E diz o texto De que os discípulos Não reconheceram Que era Jesus Ora irmãos Pare para pensar Um pouco comigo Eles tinham andado Três anos e meio Ao lado de Jesus Conheciam a voz De Jesus O jeito de Jesus Falar O cheiro de Jesus E Jesus está ali Na beira da praia Conversando com eles E eles não reconheceram Por que eles não reconheceram? Eles não reconheceram Porque a fé deles Estava enfraquecida Eles não reconheceram Porque a fé deles Estava num nível Tão baixo Que eles imaginavam Pode ser aqui Qualquer coisa Qualquer coisa Que Deus esteja enviando Mas Jesus não é Porque Jesus Foi tomado Morreu Foi tomado Para o Pai Eles não acreditavam Onde que poderia ser Jesus Ali Fé fraca Sabe que as vezes Nós não conseguimos Conquistar Coisas Na nossa vida Nós não conseguimos Ter resultados De milagres E Deus Sobre a nossa vida Porque a nossa fé Está enfraquecida Jesus está vindo Para poder falar Conosco Assim ó Frente a frente Jesus tem usado Situações Para falar com você De uma maneira Tão clara Jesus tem usado Pessoas E aparecendo Na sua frente Através de pessoas Para te dar orientações A respeito da sua vida E você não reconhece E você não consegue Ter fé Para acreditar Que é Deus Falando com você Você não consegue Acreditar Que Deus está querendo Trazer um rumo Para a tua vida Porque está Enfraquecida a fé Ah eu não acredito Em mais nada Você está tão desanimado Você está tão desanimada Que você não consegue Mais acreditar Em palavras Que Deus direciona Para você Agora Eu vejo aqui Depois desse tempo Dos discípulos Eles não pegando nada Com a fé enfraquecida Jesus persiste com eles Eu quero que você fale Para o vizinho Está do seu lado Jesus está persistindo Com você Por que? Olha só Por que que Jesus persiste? Porque acabou Uma pescaria Acabou um dia De pescaria Mas outro dia Está nascendo E outro dia Está nascendo Significa Uma nova oportunidade Uma nova chance Chance de acertar Os erros De consertar Aquilo que estava errado E experimentar Uma colheita Maravilhosa E experimentar Um tempo maravilhoso Esse ano De 2019 Está acabando O que passou Passou Mas vai entrar Um novo ano Começando de novo Janeiro Fevereiro Março É uma oportunidade É uma oportunidade De Deus Para poder acertarmos Os erros E vivermos Uma realidade Maravilhosa Sobre a nossa vida Sobre a nossa família Sobre o nosso trabalho Sobre o ministério Que Deus confiou Nas nossas mãos É a oportunidade É a oportunidade De experimentar Um novo tempo Irmão É a oportunidade E eu vejo Que Jesus Começa a trabalhar Ali com os discípulos E eles Se abrem Para aquela oportunidade É o que nós Precisamos fazer Agora Precisamos nos abrir Falar Senhor Eu estou aqui O que o Senhor Quer trabalhar comigo O que o Senhor Quer fazer Em minha vida O que o Senhor Quer me ensinar Eles começam A se abrir Por isso Eles experimentam A pesca Maravilhosa Olha o que Que eles fazem Aqui Que proporciona Para eles Esse milagre Após a derrota Esse milagre Após a dor Da perda Da frustração De não conseguir nada A primeira coisa Que eu vejo Aqui Jesus No versículo 5 Diz assim Filhos Disse Jesus Vocês tem aí Alguma coisa Para comer Vocês pegaram Alguma coisa Essa noite Sabe o que Eles responderam Não Não temos nada Porque nós Não pescamos nada Nós não temos nada Pensa comigo Irmão Você sabe Que a coisa Mais difícil É nós Confessarmos Que não temos nada É nós Abrirmos a boca Para dizer Que estamos mal Quando na verdade O que a gente Bota É uma aparência De que está bem Mas está tudo mal E eles aqui Começaram a fazer A coisa certa Quando eles falaram A verdade Jesus perguntou Eventualmente Alguém pergunta Deus Talvez alguém Talvez alguém Vem e fala Como é que está lá Está tudo bem Com você No seu casamento Vocês estão bem Aí vocês falam Está tudo bem Está tudo maravilhoso E não está nada Vocês estão brigando De quase um Pegar o outro lá Vocês estão Brigando De um xingar o outro Dentro de casa E aí você está O ano inteiro Deus querendo Fazer uma obra Uma restauração Na sua vida Só que você Não fala a verdade Você não coloca A verdade Do que você Está vivendo Do que você Está sentindo Do que você Está passando A primeira coisa Que Jesus fez aqui Foi Perguntar para eles Para que eles Pudessem falar A verdade Fale a verdade Como é que vocês Estão E eles falaram Nós estamos muito mal Porque nós sentamos A noite toda E não Pegamos nada Então Jesus falou Agora que vocês Aprenderam a falar A verdade Eu vou ensinar O segundo passo Para vocês O segundo passo Aqui Jesus diz No versículo De número 6 Então disse Jesus Para eles Lance a rede Para a direita Do barco E aí depois Vocês acharão Aí aqui A orientação De Jesus é Vocês falaram A verdade Agora aprendam A trabalhar Debaixo Da minha palavra Liberada Vocês estavam Com a fé Enfraquecida Agora fortaleçam A fé E lance a rede De novo Só que lance Agora debaixo Da minha palavra Aquilo que vocês Não estavam fazendo Ou estavam fingindo O que estavam fazendo Faz de verdade Agora lance A rede Agora Lance Sobre a minha palavra Sabe irmãos Nós precisamos Aprender a ter fé Para agir sobre a palavra De Deus Quantas vezes Que Deus fala Com você Através Aqui ó De homens e mulheres De Deus Que sobem aqui Homens e mulheres De Deus Que oram com você E aí dão Uma palavra De Deus Para você E você não age Sobre a palavra Você engana Que está agindo Sobre a palavra E você quer ter resultado Como que eu vou ter resultado Se eu não estou tendo fé Para agir sobre a palavra Agir sobre o poder Da palavra Porque A palavra De Deus Ela tem um poder Muito grande De fazer com que Os milagres Aconteçam Sobre a nossa vida Quantos podem dizer Um amém Sobre isso E aí depois Eu vejo que O ensinamento De Jesus Foi lance Sobre a minha palavra E a minha palavra É Para que vocês Joguem a rede Do lado direito Porque eles Estavam tentando Jogar a rede A noite inteira Do lado esquerdo E agora Jesus fala Para eles Lance Do outro lado Jogue A rede Do lado direito Sabe querido Existe uma diferença Muito grande Entre persistência Entre fé E teimosia Tem gente Que é teimoso demais Está ali Sempre ali Tentando Da mesma maneira Do mesmo modo Isso Não Eu vou fazer aqui É desse jeito E aí Deus Está falando Isso é teimosia Deixa de ser teimoso Jogue a rede Do outro lado Diga para o teu vizinho Assim Joga a rede Do outro lado Tenta de outra forma Você está teimoso Demais Tenta de outra forma Tenta de outra maneira A sua colheita O seu milagre A sua pesca Maravilhosa Ela está em você Jogar do outro Ah Eu estou fazendo Sempre a mesma coisa Eu estou sempre Então Faz diferente Muda Faz agora Nesse ano Agora Algo diferente De tudo aquilo Que você fez Faz Porque E esse algo Diferente É algo Que Deus Está falando Com você E você Está teimoso E não obedece Então eu vou fazer Eu vou Colocar em prática Aquilo que Deus Está falando Comigo Eu vou colocar Em prática E eu vou Obedecer Aí o versículo 6 Diz Lance a rede A direita do barco E vocês acharão Então eles lançaram E já não podiam Tirar aquela rede Pela multidão De peixe Então aquele discípulo A quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor E quando Simão Pedro Ouviu que era o Senhor Singiu-se com a sua túnica Porque estava nu E lançou-se ao mar Olha que coisa maravilhosa O João Quando diz aqui O discípulo A quem Jesus amava Provavelmente era o João O João estava no barco Porque até então Eles não conheciam Não sabiam Que era Jesus Eles estavam Abrindo o coração Porque eles sentiram Que era algo Que estava vindo de Deus Mas eles ainda não sabiam Que era Jesus Foram abrindo o coração Deus foi trabalhando Foi trabalhando com eles Para que eles Fizessem a coisa certa E experimentassem o resultado Mas chegou uma hora Em que João parou Olhou direitinho O João era aquele Que deitava no colo De Jesus Era aquele que ficava Fazendo carinho Jesus olhou e falou Meu Deus Pedro Sabe quem é Que está dando Essa orientação Para a gente Sabe quem é É Jesus E Pedro falou Para o João Não acredito E o João falou É sim Pedro É Jesus Olha só o jeito dele Olha lá É Jesus E o Pedro Meu Deus Pulou dentro da água E mergulhou e foi Nadando Correndo para o encontro De Jesus Sabe o que eu aprendo Aqui De que Na hora que Pedro Viu que era Jesus Pedro esqueceu Até a pescaria E o resultado do peixe Porque para Pedro Ele ir ao encontro De Jesus Ele ver Jesus Novamente Ele ter a oportunidade De consertar Tudo que ele fez de errado Era a principal coisa A fazer Então ele viu Que era Jesus Mergulhou dentro da água E foi nadando Correndo E falou Eu preciso Eu preciso abraçar Essa chance De recomeçar Eu preciso abraçar Essa chance De encontrar Jesus E consertar Tudo que eu errei No meio do caminho Sabe irmão Quando nós Olhamos Para Jesus Com desejo De mudar Aquilo que nós erramos Nós nem nos importamos Tanto com o milagre O milagre ele vem Mas o milagre Não é tão importante O mais importante É nós nos reencontrarmos Com Jesus É nós Acertarmos Aquilo que Erramos E que entristeceu Jesus Jesus Eu quero o Senhor O Senhor é mais importante Do que peixe O Senhor é mais importante Do que milagre Eu vou correndo Para o Senhor Jesus sempre vai usar Os milagres Para poder atrair A mim E atrair a você Mas o propósito final É que nós Estejamos Largando o milagre E correndo Para os braços dele E não Fugindo dos braços dele Para ficar com o milagre Você entendeu isso? Largando os milagres E correndo Para os braços De Jesus O Pedro Ele aqui Ele aqui Foi que Jesus Chamou Pedro E teve aquela Conversa com Pedro Pedro Tu me amas? Pedro Tu me amas? Lembra? O Pedro queria consertar E o Pedro falou Sim, Senhor Eu te amo Jesus falou Para você consertar Você vai ter que Apacentar as minhas ovelhas Para você consertar Pedro E a partir de agora Toda pescaria Que você for fazer Ter resultado Tudo aquilo Que você foi entrar Ter milagre Então Pedro Você vai precisar De cumprir o propósito Que eu designei Para a sua vida Você vai precisar De voltar Para o chamado Que um dia Eu coloquei Sobre você Irmão Posso falar uma coisa Nesse sinal de ano Eu quero que você Reflita muito Sobre o chamado De Deus Sobre a sua vida Eu quero que você Reflita muito Porque pode ser Que muitas áreas Da sua vida Em que não aconteceram nada Não aconteceu nada Porque você fugiu De algo que Deus Tem com você Porque você deixou De fazer algo Que Deus falou Para você Que você tinha que fazer Então eu quero que você Reflita sobre isso Para que 2020 Você venha começar O ano diferente Você venha começar O ano acertando As coisas que você errou Você já termina Esse ano Colocando as coisas No lugar Porque tiveram coisas Que você foi fazendo Que foi distanciando Você de Jesus Seu coração Foi entristecendo Seu coração Foi desanimando E a sua realidade É chegar o ano E dizer Parece que não aconteceu Nada O que Jesus Quer fazer É isso aqui Versículo de número 11 Simão Pedro Põe e subiu No barco Puxou a rede Para a terra E a rede Ela estava Cheia Faz assim com a mão A rede cheia Cutuca o teu irmão Da direita E fala bem assim A sua rede vai vir cheia O da esquerda Fala assim A sua rede vai vir cheia Então ele puxou a rede Ela estava cheia De 153 grandes peixes Abra o seu bração Assim para incomodar O vizinho do lado E fala assim Eram grandes peixes Agora Olha só Diga comigo assim Rede cheia Com grandes vitórias Rede cheia Diz o texto Ela estava cheia De 153 grandes peixes E apesar de serem Tantos peixes Aquela rede Ela não Se rompeu Sabe o que Jesus Trouxe aqui Como lição Para eles Se vocês Se voltarem Para mim Se vocês Acertarem Tudo que tiver errado A partir de agora Tudo aquilo Que eu vou colocar Nas suas mãos Vão ser coisas Grandiosas Vocês vão ter Uma colheita Maravilhosa Uma pesca Maravilhosa No ministério Na vida Em tudo aquilo Que vocês fizerem E além de ser Uma pesca Maravilhosa Nada daquilo Que vocês vão receber Vai se perder A rede Vai permanecer Firme Porque a porta Que Deus abre O inimigo Não vai fechar Aquilo que Deus Colocar na sua mão O inimigo Não vai tocar Você vai segurar A bênção Que Deus vai te dar Porque você começa O ano Com uma nova atitude Sendo uma nova pessoa E acertando As coisas Que Deus quer Que você acerte Aleluia Rede cheia Com grandes peixes E que não se rompeu Chega De ter pescaria De ter vitória E se perder Talvez isso aconteceu Com você esse ano Você teve uma vitória No primeiro semestre Mas no segundo semestre Parece que foi tudo embora Você teve uma alegria Em alguns meses Mas parece que logo depois Uma série de frustrações De dor De problema Então Deus está falando Eu quero que você Receba um milagre E esse milagre Ele vai fortalecer Ainda mais A sua fé E o seu chamado Ele vai fortalecer A sua vida A Bíblia diz Que a bênção Que Deus dá Ela enriquece Ela não acrescenta Não vai ser Uma bênção Que você conquistou Com a sua mão Com a sua sabedoria Vai ser uma bênção Que veio do céu Para você Uma bênção Que veio de Deus Para você É esse tipo de bênção Eu quero convidar você Para se colocar de pé Eu quero convidar você